Bom dia Anderson e telespectadores da TV Nova Web, nós estamos aqui com o pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. Vamos conversar com o padre Francisco Bernardone com relação ao último final de semana que tivemos uma grande festa em alusão a Nossa Senhora Auxiliadora. E ele vai trazer também aí um balanço dessa festividade. Bom dia padre. Bom dia, bom dia a todos que nesse momento nos acompanham. Como o senhor mesmo falou, comentou, nós tivemos a grandiosíssima festa em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, a novena e no domingo passado a quadragésima terceira festa, a festa social com churrasco, com leilão. Enfim, uma belíssima festividade onde de fato superou as nossas expectativas do Conselho Econômico, dos Conselhos das Pastorais, de toda a equipe que estava organizando, justamente pela participação massiva da população, da comunidade, nesse momento celebrativo que é nosso, de toda a comunidade. É, teve ótimas premiações e leilões aí também. Sim, sim, os leilões nos surpreenderam, nos surpreenderam, grandes lances que foram dados, e algumas pessoas que não estavam presentes, mas aí conseguiram contactar e puderam participar desse momento, e tudo isso para nós é motivo de grande alegria, de grande júbilo. É, a aquisição ou construção de uma nova casa paroquial? É, a meta dessa quadragésima terceira festa, em primeiro lugar, homenageando Nossa Senhora Auxiliadora, depois a própria tradição e costume que existe aqui do povo, é justamente a meta desse ano, o objetivo, é a construção da casa paroquial. A casa paroquial já tem mais de 33 anos, e a situação dela não é uma das melhores, porque devido a todo esse tempo não se foi feito a manutenção, cuidado, e se viu por bem, pois aí construiu uma nova, demoliu esse prédio, e construiu um novo e também a secretaria paroquial. Então agora nós ainda estamos vendo toda a questão da logística, das arrecadações, com relação ao próprio leilão, e aí no final até sábado, domingo, nós já vamos estar, a transparência também, que é próprio nosso, de quanto foi arrecadado, despesas, lucro, e a gente para estar também avisando a comunidade, e também já a partir daí a gente já começar a construção da casa. É um sonho da comunidade, especialmente também aí da sua pessoa, a aquisição também aí, a construção de uma casa paroquial nova. Sim, sim, e é o desejo, né, é o desejo de todos nós, né, uma casa boa, uma casa grande, uma casa modesta, justamente, possa acolher os padres, os padres que agora estão aqui no turno, né, padre Odai e eu, mas também futuramente os outros padres, né, uma casa maior, mais ampla, que quando vêm as visitas, quando vêm o senhor bispo, né, quando vêm alguns outros sacerdotes, eles encontrem, né, uma casa, uma casa com maior privacidade, para justamente, né, ter esse clima de família, esse clima de lá. E com relação às celebrações, continuam? Bom, nós tivemos esse ano, né, o novenário, né, fizemos os nove dias, tivemos a abertura, que contou com a participação da banda municipal, foi um momento muito bonito, nós, cada noite, havia um sacerdote, né, aqui da Redondeza, celebrando conosco, deixando a sua mensagem, deixando a sua palavra, e foi um momento muito bonito, e comunhou, né, justamente, no dia 24, que é o dia da festa litúrgica de Nossa Senhora Auxiliadora, com a celebração solene pela manhã, depois, em seguida, tivemos a oração das mil avemarias, com o grupo, e, à tarde, foi feita a procissão, depois, encerrando com a coroação de Nossa Senhora e a bênção do Santíssimo, a coroação foi feita pelos alunos da Escola Jesus Maria e José, organizado pelas religiosas daquela comunidade. Foi um momento muito forte, muito bonito, né, onde todos pudemos participar, rezar, celebrar, e, de fato, mostrar a nossa fé como igreja católica, mostrar a nossa fé como povo de Deus presente aqui em Canarana. É, mês de junho chegando, e também outras celebrações? É, nesse mês de junho, nós temos agora a festa de Pentecostes, né, a celebração de Pentecostes, onde nós vamos estar, aí, encerrando o tempo da Páscoa, né, a Páscoa encerra justamente com a grande festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre cada um de nós, nos renovando, nos animando, nos fortalecendo, principalmente nesse tempo de pós-pandemia, nesses tempos tão difíceis que nós vivemos. E no dia 11, também já convidando toda a comunidade para se fazer presente, né, no dia de Corpus Christi, onde nós vamos ter momento de adoração, vamos ter a Santa Missa Solene, e depois nós vamos ter também a procissão pelas ruas da nossa cidade, com o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que também o senhor deixasse uma mensagem a toda a comunidade de Canarana. Então, meu amado povo de Canarana, em nome do Padre Odair Vigário Paroquial, do nosso Conselho de Assuntos Econômicos, em nome de todas as pastorais, grupos e movimentos, em nome de todos aqueles que tiveram ouvido nessa festividade, nessa 43ª festa, em honra à Nossa Senhora Auxiliadora e também do nosso novenário, a minha gratidão pela colaboração, pela ajuda, pela presença, mas, acima de tudo, pela fé de vocês que eu vi expressa em cada momento e que Deus nos conceda sempre a graça de estarmos juntos como irmãos na fé, celebrando e testemunhando Jesus Cristo vivo e ressuscitado no nosso meio e na nossa comunidade.